Não, não, depois você vem. Ok. Quem entrega noivo ao noivo? Em nome de amigos e família, as pessoas pegam as mãos e dizem o King and Rock and Roll. Ela está aqui. Ok. Eu não vou viver a vida juntos, mas a partir de hoje, perante a lei, como marido e mulher. Vou pedir para vocês voltarem no tempo, quando vocês conheceram, você lembra? Sim. Eu também. Sabe por que isso aconteceu? Porque o cara lá de cima deve gostar muito de vocês e falou, eu vou colocar o Lucas na vida da Thalita e a Thalita na vida do Lucas. Vou fazer com que eles se encontrem, com que eles se apaixonem e com que eles saibam o que é o amor. O amor que tudo aceita, o amor que perdoa, o amor que tem altos e baixos, mas o amor que trouxe vocês dois pela mão até aqui hoje. Por isso a minha pergunta é muito simples. Hoje, no dia 18 de setembro de 2021, é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui para a miss em matrimônio. Sim. Sim. Vou pedir para você dar as flores. Pode segurar as flores para mim? Não, leva lá atrás da senhora. Segura as flores para mim? Claro. Obrigada. Agora eu quero que vocês dois olhem um para o outro aqui. Enquanto a dona Jaqueline está morrendo de chorar, agora eu estou olhando e que vocês só escutem o que eu vou falar. A Rafaela também. Ó, é a seguinte, você me fez uma melhor pessoa. Por isso eu sou muito grata de fazer parte da sua vida, porque a partir de hoje vai ser a nossa vida juntos. E essas são as mãos do teu melhor amigo. São as mãos que te acariciam, são as mãos que te chamam pelo telefone, que secam tuas lágrimas, são as mãos que às vezes querem te enfocar, ou muitas. Mas o mais importante é que são as mãos da pessoa que você escolheu para estar do teu lado. E olha que luta, hein? Hoje, as mãos estão firmes, fortes, mas daqui uns 10, 20, 30, não vão estar. Mas não tem problema, porque cada vez que você precisar, são essas mãos que vão estar lá e vão dizer, ó, conta comigo, viu? Que são as mãos do amor da tua vida. Por isso, Lucas, olhando para a Thalita, eu vou pedir para você repetir comigo. Eu, Lucas, te recebo Thalita como minha esposa. Eu prometo ser teu melhor amigo, ser fiel, te amar e te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença por todos os dias de minha vida. Quem tem aliança, pode levantar e ir para a tela. O meu neto está falando que pode ir para colocar, eu que tenho tempo para colocar. Dá um beijo na mão dela. Agora é a tua vez. Eu, Thalita, te recebo, Lucas, como meu esposo. Prometo ser sua melhor amiga, ser fiel, te amar e te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença por todos os dias de minha vida. Aliança de novo. Aí está. Caiu a máscara no chão. Isso. Dá um beijo na mão dele. Não, não é dela. Agora olhem vocês dois para mim. Dá as folhas para ela de volta. Olha, vocês dois sabem o que tem que fazer para chegar até aqui. Porque já fizeram. Lutaram muito. Se tiver briga durante o dia, que é normal, não vão dormir brigadas. Porque eu te garanto que é maravilhoso acordar no dia seguinte, que o amor da tua vida esteja do seu lado. Dias como hoje, muitos direitos nos foram tirados. Direito de abraçar, direito de falar, direito de beijar. Mas não nos tiraram o direito de amar. E é por isso que vocês estão aqui. Dizia Jomeno que o sonho, quando ele é sonhado só, ele é só um sonho. Este mesmo sonho sonhado a dois é uma realidade. E a realidade de vocês dois começa a partir de agora. Com os poderes a mim otorgados pelo estado de Nevada, É com muito prazer e felicidade que eu os declaro marido e mulher. Pode beijar sua mulher. Confere sopa. 1 1 2 2 2 3 2 2 3 O que é isso? O que é isso?